Por enquanto, o presidente Lula ainda não mostrou a que veio. Nós estamos com a economia patinando, não temos grandes projetos na mesa. Mudou alguma coisa nesse relacionamento com os ministros, principalmente do Supremo, depois desse episódio? De forma alguma. Eu tenho todo carinho pelos ministros do Supremo, todo respeito por todos eles, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre fui contra transferir criminosos, líderes de facções aqui para o presídio de segurança máxima aqui de Brasília. Nós não podemos ter o crime organizado dentro da capital federal. Dizem que o senhor serviu como um bode expiatório do Supremo Tribunal Federal para mandar um recado para os outros governadores que dariam apoio ainda ao bolsonarismo. O senhor avalia dessa forma? Para que fosse um recado para todos os governadores do país, no sentido de que o Supremo não iria admitir qualquer risco na Constituição brasileira, qualquer risco da democracia. A vice-governadora em entrevista para a gente, recente, disse que está disposta aí... Está disposta não, ela garantiu que vai ser candidata à sua sucessão. É muito cedo para falar. Na gestão passada e já iniciando agora, a gente mostra que a cidade é uma cidade de direita. Ficou provado também com a votação que o Bolsonaro teve aqui no Distrito Federal, com a força das lideranças apoiadas pelo Bolsonaro, como é o caso da Bia Kiz, da senadora Damara, estiveram aqui na nossa cidade. Então eu acho que é consolidar esse grupo e aí, diante desse grupo formado, nós vamos escolher o candidato à minha sucessão.